Que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. O meu bom dia para todos. Página 115, correção dos exercícios, da turma do primeiro ano, disciplina matemática. Então, vamos lá. Na questão 33, a gente fala o seguinte, determine o ponto V, que é o verse, X versus Y versus, verse da parábola que representa o gráfico das seguintes funções. Letra A, Y é igual a X ao quadrado menos 6X mais 5. Observe que quando não tem o coeficiente, eu ponho que número na frente? 1. Daí eu posso afirmar que A vale 1, B vale menos 6 e C vale 5. Quem é X vértice? Menos B sobre 2A, menos o B, que é menos 6, 2 vezes o A, que vale 1. Então, olha lá. Então, temos menos com menos mais, 2 vezes 1, 2, 6 dividido por 2, é isso. Quem é Y vértice? Menos Δ sobre 4A. Ah, pessoal, mas eu só botou B2 vezes 4AC. Isso aqui representa o Δ. Quem é Δ? B é o quadrado, menos 4 vezes A vezes C, sobre 4A. Menos, quem é B? menos 6. Menos 6 elevado a 2, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é 5. Sobre 4 vezes 1. Menos 36 menos 20. 4 vezes 1, que vai dar 4. Quem é X vértice? X vértice? Deu 3. Quem é Y vértice? menos 36 menos 20. 16 sobre 4, que vai dar? Menos 4. X vértice vale 3. Y vértice vale menos 4. Na letra B, nós temos o seguinte. Deixa eu só ajeitar aqui a folha. aqui, ó. B. O que nós temos? Y é igual a X ao quadrado, menos 4X. A vale, tá aí, B vale menos 4. C é igual a zero. X vértice, menos o B, então, menos. Menos 4, aqui é menos. Menos 4, sobre 2 vezes A. 2 vezes, tá aí. 4 sobre 6. Dividir em cima e embaixo por 2, que vai dar 2 sobre 3. Quem é Y vértice? Menos B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, sobre 4A. Menos o B. Quem é B? Menos 4 elevado a 2. Menos 4 vezes, vezes o A, que é a Thaís, vezes C sobre 0. Sobre 4 vezes A, que é a Thaís. Menos. Menos 4 elevado a 2. Base negativa, expoente par. Potência positiva. 4 elevado a 2. 16. 4 vezes 3, vezes 0. Tudo isso aqui vai dar 0. 16 menos 0. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho menos. 16 menos A, que dá 16. Menos 16 sobre 12. Menos 4 terços. Quem é o vértice? Mais 2 terços, menos 4 terços. Agora, quem é a Thaís? Menos X ao quadrado, mais X menos 3. Observe que eu botei em vermelho 1. Indicando quem não tem coeficiente. Coeficiente vale 1. Então, A é menos 1. B vale 1. E C vale menos 3. Quem é X vértice? Menos B sobre 2A. Ou seja, 2 vezes A. Menos o B, que é 1. 2 vezes o A, que é menos 1. Menos 1. Mais com menos. Menos. 2 vezes 1, 2. Menos com menos. Mais 1 sobre 2. Quem é Y vértice? Menos 10 sobre 4A. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1. Vezes C, que é menos 3. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos vezes menos mais. Mais vezes menos. Menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Mais com menos. Menos. 4 vezes 1, 4. Então, menos 1 menos 12. Menos 11. Sobre menos 4. Menos com menos. Mais. Mais 11 sobre menos 4. Mais com menos. Menos. Menos 11, 4. Meio. E menos 11, 4, que é o vértice. Na letra D, nós temos... Olha lá. Y é igual a 1X ao quadrado, menos 4. Não tem valor na frente disso, que é 1. A é igual a 1. Não tem X. B é igual a zero. Ah, pessoal, mas se eu circulo aqui, ó. Se eu circulo aqui, esse menos 4, não tem X. C não tem X, ele é o C. Y, aí eu tenho. Quem é? X vértice. Menos B, sobre 2A. Menos o B, que é zero. 2 vezes o A, que é 1. Menos 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 dividido por 2, 0. E quem é Y vértice? Menos B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, que é 4A. Menos. Quanto vale B? Zero ao quadrado, menos. 4 vezes o A, que é 1. E o C, que é menos 4. Zero ao quadrado, zero. Menos vezes menos. Mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Menos 16 sobre 4, menos 4. Verdade, ou seja, vértice vale quanto? Zero e menos 4. 34. Determine o conjunto imagem das seguintes funções quadriáticas. F de X igual a X ao quadrado, menos 10X, mais 9. Não tem valor na fã de X ao quadrado, eu disse que vale 1. A igual a 1. B vale quanto? Menos 10. C vale quanto? 9. Quem é Y ao vértice? Para calcular imagem, a gente calcula Y ao vértice. Menos Δ, sobre 4A. Menos. Quem é Δ? Menos B ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, sobre 4A. Então, olha lá. Vamos calcular. Y ao vértice vai ser igual a menos, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9, sobre 4 vezes A, que é 1, menos 10 ao quadrado, 100, menos 4 vezes 1, 4, vezes 9, 36. 100 menos 36, menos 64, menos 64, sobre 4, que vai dar menos 16. Como A é positivo, observe que eu montei um esqueminha aqui. Concavidade aqui, concavidade voltada para cima, logo, Y vai admitir um valor mínimo, onde Y é um valor que pode ser maior ou igual a qualquer número que eu tiver a pecar, porque ele vai subir. Então, ele é maior ou igual. Y maior ou igual a quanto? menos 16. Da mesma forma que a gente vem aqui na B. F de X igual a Thaís X ao quadrado, menos 2X menos 1. A igual a Thaís, B igual a menos 2, C igual a menos 1. Quem é Y ao vértice? Menos, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que vale a Thaís, e o C, que vale menos 1, sobre 4 vezes A, que é Thaís, menos, menos 2 ao quadrado, 4. Menos com menos, mais 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Menos, 4 com mais 12, 16 sobre 12. Dividir em cima e embaixo por 4, que vai dar menos 4 terços. Novamente, A é positivo, ele tem um ponto de mínimo. Quem é esse ponto de mínimo? Menos 4 terços. Que é a imagem? Y pertence ao G, A está o que Y maior ou igual a menos 4 terços. Na letra C, nós temos A igual a 1, B igual a menos 5, e C vale 4. Y ao vértice, vai ser menos o B, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4, sobre 4 vezes A, que é 1, menos. Menos 5 ao quadrado, 25 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Menos, 25 menos 16, 9, menos 9 quartos. Como A é positivo, novamente, ele tem um valor mínimo, que a partir desse valor ele vai subir. E, Y maior ou igual a menos 9 quartos. E na letra D? F de X é igual a menos 2X ao quadrado mais 1. A vale menos 2. Se A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, ele vai admitir um valor máximo. Nesse valor máximo, ele vai diminuir. Há uma dúvida? Então, vamos entender isso daqui a pouco. Então, o que a gente tem que calcular primeiro? Y ao vértice. Vamos entender o Y ao vértice. Menos B ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é 1. Seu 4 vezes A, que é menos 2. Menos, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 0 ao quadrado dá 0. Menos quem? Menos 8. Menos, 0 menos 8. Menos 8. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 8 dividido por 8, 1. Y menor ou igual a menos 1.